Agora, os efeitos da divulgação do relatório sobre os abusos sexuais na Igreja Católica, um desafio à mudança, a atitudes e práticas de renovação, mentalidades. Conosco o jornalista e advogado José Ribeira Castro. Boa tarde por estar aqui entre nós, uma vez mais, no Programa Eclésia. Foi importante a Igreja ter tomado este passo. Foi uma atitude, não sei se considera, de coragem a entregar a uma comissão, independente à avaliação e um estudo de um tema destes. Sim, creio que sim. Faço parte daqueles que saúdam essa coragem da Conferência Episcopal e a forma como acompanhou o professor, de uma forma geral, com grande abertura e apoio. Houve um caso ou outro que mereceu referências críticas e que foi representado pela presença da Generalidade dos Bispos na Gulbenkian quando foi da apresentação do relatório. É um momento particularmente difícil, mas creio que a Igreja Portuguesa fez bem estar presente. e, portanto, em ouvir o conjunto de factos, de reflexões, de recomendações que ali foram transmitidas. Agora, os Bispos refletiram, ou estão ainda a concluir a sua reflexão sobre esse relatório, que é um relatório denso, extenso. Eles amanhã vão reunir-se, precisamente, também em torno destes temas. E tomar decisões, que esse é o importante, é virar a página. E, portanto, acorrer a estes problemas que foram revelados e, na linha de decisões que já tinham sido tomadas, reforçar esse virar de página. Virando esta página, que página será a próxima? Como é que entende que poderá ser essa página? Eu até escrevi algumas considerações sobre isso, enfim, ainda não li na íntegra o relatório, enfim, é preciso lê-lo e digeri-lo lentamente, mas li os aspectos essenciais. E creio que, do relatório, há dois objetos essenciais, os abusadores e as vítimas. E, portanto, relativamente aos abusadores, a linha é aquela que definiu o Papa, a tolerância certa. Portanto, há que, da factualidade revelada, dos factos, que agir na forma que seja adequada, quer do ponto de vista penal, que compete às autoridades judiciais do Estado, quer do ponto de vista disciplinário e canónico, que se aplica nos termos da própria, das regras da Igreja. E também definir uma orientação para o futuro. Já havia a orientação, desde há alguns anos, de que caso conhecido era caso participado, portanto, é preciso reforçar essa orientação. E isso tornar-se claro em todas as células da Igreja, de cada paróquia, de cada diocese, de cada congregação, que essa seja uma atitude nova, e, efetivamente, como disse na linha de orientações que já estavam definidas nos últimos anos, é preciso fortalecê-las, porque, infelizmente, ninguém pode garantir que não possa vir a acontecer um ou outro abuso. Enfim, como eu costumo dizer, nós vazemos códigos penais há muitos anos e ainda não acabámos com o crime, nem essa é a sua função. O que é preciso é que haja resposta pronta quando ele acontece. Portanto, há aí uma mudança de atitude que é importante. E também, relativamente às vítimas, ir ao encontro delas. Portanto, aqui há algum vazio, houve alguns estudos feitos sobre projeções, que eram projeções, e acho que, na medida do possível, é preciso chegar a essas vítimas. Mas, portanto, para sarar feridas que existam, restou por ser a confiança, etc. Há nestas ocasiões o perigo de tomar o todo pela parte de que muito se escreveu por estes dias em relação a estes temas. É um momento, obviamente, doloroso, mas também desafiante, nomeadamente para os cristãos. Sim, doloroso é. Portanto, estas histórias, enfim, algumas foram reveladas na sua absoluta crueza para que ninguém tenha dúvidas do que é que estamos a falar, e do caráter absolutamente intolerável do que está a falar, obviamente que mexam e abalam também os católicos. Os católicos também se sentem perturbados por isto. E os católicos também têm uma atitude de confiança e de exigência para os seus bispos para que atuem e, portanto, tornem a Igreja, o corpo da Igreja, o mais possível imune a este tipo de circunstâncias. Há esse risco. Eu também escrevi um artigo chamado Gratidão, para chamar de gratidão que isto não abala, digamos, no meu caso, a fé e a grandidão que tenho pela Igreja. Aliás, em todas as missas nós rezamos pela Igreja Santa e pecadora, mas isto, para terceiros, pode parecer uma expressão um bocado cínica, não é? Portanto, nós temos de ter cuidado de não nos escondermos atrás destas frases, como se fossem clichês, e, portanto, acharmos que isto não tem importância nenhuma porque é assim mesmo. Não, tem muita importância. É evidente que o mal é geral, é transversal, é toda a sociedade e, portanto, pode-se compreender no sentido contextualizar algumas coisas que se passaram, enfim, foram estudados os casos desde 1950, desde há 60 anos, portanto, é um longo período de tempo com diferentes formas de vida do país, de regimes, de concepções sociais. Portanto, pode-se contextualizar, mas a Igreja, nestas matérias, tem que ser mais exigente sobre si própria. Não pode desculpar-se a era assim, porque a Igreja tem, digamos, responsabilidades morais muito fortes e, portanto, deve volar de uma forma particularmente atenta pela sua exemplaridade e a exemplaridade dos seus ministros. A sua expectativa é em relação também a este encontro da Assembleia, da Conferência Episcopal que acontece amanhã, que venha na linha também da coragem manifestada a quanto de um primeiro momento em que se tomou esta decisão de convocar uma comissão independente? Sim, creio que sim, enfim, é isso que se espera, que esteja. Portanto, eu defini, digamos, pelas linhas, enfim, que me pareceram ser a síntese adequada, tolerância zero na linha dos observadores, quer para o passado, dos abusadores, quer para o passado, quer para casos que venham a ocorrer ou que venham agora a ser denunciados, enfim, sabemos que, entretanto, houve mais denúncias, houve mais queixas, haverá também que examiná-las. E solicitude para com as vítimas, quer dizer, é preciso que as pessoas sintam da parte da Igreja uma atitude, solicitude, até para que pessoas que foram abusadas ou venham a ser não tenham a mais pequena dúvida que tenham os responsáveis da Igreja, desde a paróquia ou o presidente da Conferência de Piscopal, um amigo e um aliado em que pode pedir socorro. Que é aquilo que muitos ao longo de áreas do passado não sentiram. Existem as comissões diocesanas, mas parece que de alguma forma... Eu creio que era importante, esse instrumento é importante, foi definido, aliás, nestes esforços últimos que os bispos fizeram, mas talvez fosse útil rever as comissões diocesanas para verificar que recebem plenamente o espírito que resulta, digamos, do rescaldo deste relatório da Comissão Independente. Também se fala que poderão ser assistidas por um conjunto de especialistas na área da psicologia, da saúde mental, etc. que são, digamos, um corpo técnico que pode assistir para áreas especiais nesta área e isso também deve ser tornado claro e definido. E a continuidade de uma Comissão Independente, parece-lhe que faz sentido? Existir uma estrutura mais... isenta no sentido de distante... Sim, é uma Comissão, o ministro quiser. Eu acho que as responsabilidades agora não são tanto só do levantamento, mas é da ação. E, nomeadamente, na área de chegar às vítimas, há evasios que importam ser preenchidos. Portanto, sabemos que houve 500 e tal depoimentos, mas muitos deles anónimos, portanto, é preciso aprofundar para saber se se pode chegar a dados, referências pessoais concretas, quer do ponto de vista da responsabilização do abusador, quer do ponto de vista do socorro às vítimas e, a partir desses depoimentos, a Comissão fez um esforço para chegar, digamos, a uma estimativa que publicou. Mas, enfim, esta questão não é uma questão de estatística, quer dizer, não interessa muito saber ah, foram 4.815. Interessa-se saber quem é que foi cada um desses 4.815 e ver o que é que se pode fazer no sentido de pode chegar a números mais baixos ou mais altos, enfim, portanto, é preciso chegar às vítimas, não é? E, portanto, creio que isso é uma responsabilidade que se põe às estruturas eclesiásticas procurar fazer esse esforço de chegar às vítimas. Muito bem, Sr. Ribeiro Castro, muito obrigado por esta partilha e presença aqui no nosso programa. Obrigado. 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 Obrigado.